Fala, galerinha do Matflix, beleza? Continuação do nosso cursinho de pré-cálculo. Agora, função do primeiro grau. Galerinha, molezinha, mas não esquece, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, dá um like, coloca um comentário, que aí ajuda a gente a divulgar nosso canal e melhorar o trabalho pra você. Mas vamos lá? Beleza! É função do primeiro grau. Então, galera, ela é representada como f de x igual a ax mais b, sendo que nem sempre vem escrito f de x, pode vir escrito y. f de x e y é a mesma coisa. f de x e y, por isso coloquei aqui, f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b. Tanto faz, beleza? Sendo que na função do primeiro grau, sempre o a tem que ser diferente de zero. Por que isso, galerinha? Se for o a igual a zero, como eu coloquei aqui, ela é uma função constante, mas a gente vai chegar lá. Então, a função do primeiro grau ou função afim, quando ela é diferente de zero, ela pode ser o quê? Crescente ou decrescente. Peraí, como que a gente vê isso? Vocês viram que eu defini como ax mais b? O que significa o a e o que significa o b? O a é o coeficiente angular, que vê o ângulo que a gente está fazendo aqui. É só angular, angular o quê? Vê o ângulo, galera. Não tem como errar. E o b é o coeficiente linear. Para ficar mais fácil, o b é o termo independente. Ele não é variável. Diferente de um angular que é variável, ele é fixo, ele não é variável. Então, como você vê aqui, tem o a e o b. O b é fixo, o a vai ser o coeficiente angular, que é de acordo com a nossa variável x. Beleza. Então, quando o a for maior que zero, a função vai ser crescente. Ou seja, está crescendo aqui, vem dessa posição. Esse é o gráfico que a função crescente vai representar. Na área crescente, ela fica para baixo. É sempre a mesma posição. Mas você tem que prestar atenção no seguinte. Você está vendo esse valorzinho aqui, onde eu corto o eixo y? É sempre o valor de b. No caso, o meu coeficiente linear. Então, aqui é sempre o valor de b. Aqui é sempre o valor de b. E quem corta o eixo x? É o zero da função ou a minha raiz. Como eu falei aqui, zero da função ou raiz da função. y é quando o y é igual a zero. Ou seja, y igual a zero, aqui é o x. O y vai subindo, vai descendo. Aqui é o zero. Então, qualquer valor aqui vai ser o y igual a zero. Onde que essa função corta o eixo y? É qual é o eixo x, desculpa? Nesse pontinho aqui, que a gente calcula como menos b sobre a. Ou apenas colocando y igual a zero. Molezinha para a gente. Não lembra que é menos b sobre a. Coloca y igual a zero e substitui. Galera, isso é moleza. Agora, vê o seguinte. Vamos dar para a constante depois, tá? Olha esse primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para você. y igual a 3x menos 5. Logo de cara, você vê quem é a e quem é b. O valor de a é 3. O valor de b é menos 5. Se o valor de b é menos 5, você vem aqui, vai marcar o ponto b. Botei aqui, b menos 5. O valor que a minha reta vai cortar o eixo x é sempre, olha aqui, menos b sobre a. Mas se você não lembra, você coloca y igual a zero. Aí você vai substituir aqui por x, coloca zero e acha o valor de x. Vai ficar 3x menos 5 igual a zero. Vai passar o menos 5 para o outro lado. Vai ficar, vê se dá para ver aqui, 3x igual a 5. x igual a 5 sobre 3. Esse valor daqui é o que você vai colocar nesse ponto. 5 sobre 3, mais ou menos aqui. Vou marcar, ó. 5 sobre 3. Agora, é só ligar essa reta. Opa, pego aqui o nosso compasso, nosso transferidor. E, ó. Bem, essa é a formata reta. Vendo aqui, ó. Quem cortou o eixo y? O b. Mesma coisa vai ser essa daqui. Olha esse segundo exemplo. y igual a menos 2x mais 4. Qual é o valor de b? 4. Aí você vem aqui, ó. B4. Opa. Já sabe que é ali. Onde vai cortar o eixo x? Aí você vai colocar menos 2x mais 4 igual a zero. Porque eu já falei pra vocês que o zero, o zero, a função vai ser como o y com o zero. Então, coloca a função zero e substitui pra achar o valor de x. Aí volta pra cá. Vai ficar menos 2x igual a menos 4. Multiplicando por menos 1 nos dois lados, vai ficar 2x igual a 4. x é igual a 2. Achou o valor de x? Volta aqui, ó. Marquei o número 2 e só traçar a sua reta. Mas, Felipe, precisava fazer isso tudo? Não. Você poderia, olha aqui, galera, ter colocado direto menos b sobre a. Vai direto. Olha aqui. x é igual a menos b sobre a. O b é menos 5. x é igual a menos menos 5. o a é 3 sobre 3, que dê o quê? 5 sobre 3, que é o que eu tinha achado. Funciona com qualquer uma. E você ganha tempo. Beleza? E aqui, galera, você tem que reparar que a é igual a zero. Ou seja, quando você vai substituir, preste atenção que fica y igual a zero vezes x mais b. Zero vezes qualquer valor dá zero. Então, sempre o y é igual a b. Ou seja, é uma reta constante no valor que você tem, no caso do b. Aqui, ó, uma reta que não corta o eixo x. Por isso que é uma reta o quê? Constante. Galerinha, espero ter ajudado. Mas antes de terminar, vamos dizer aqui, ó, y é igual a 2. y é igual a 2, molinho, você vai marcar o seu 2 ali e vai traçar a sua reta 2 paralela, paralela ao eixo x. Se fosse 3, marcaria o 3 paralela ao eixo x. Não esqueceu de dar o comentário, o like. Até a próxima.